É com muita alegria, com imenso prazer que a gente reúne aqui amigos profissionais do samba, do rádio, da imprensa, profissionais que acompanham o Rubem Confetti ao longo de uma vida inteira para celebrar os seus 44 anos de mãos dadas com o samba, pelo samba, na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Rubem Confetti, prazer imenso estar com você mais uma vez aqui no nosso Rio de Janeiro, fazendo essa festa pra você hoje, depois de 44 anos de serviços à comunicação pública. Bem-vindo, Confetti. Olha como não, surpresa agradável, muito obrigado. Eu fui pego no contrapé, festa bonita, muito obrigado. Eu, quando recebo esta homenagem, eu lembro dos companheiros passados aqui na Rádio Nacional, desde a Praça Moás Sete, os primeiros dias, que nós conseguimos atravessar tudo isso, com muitas histórias, com muita atividade, uma contribuição fundamental para a cultura carioca. Olha, muita história, sim, dessa cultura, do samba genuíno, de toda a produção do nosso Rubem Confetti na Rádio Nacional e por todos os veículos onde ele passou também. Praticamente 60 anos trabalhando na imprensa escrita e falada, rádio, televisão, nas escolas de samba também. Esses dias eu estava lembrando, eu comecei figurante na TV Excélsio, Canal 2. Olha então, figurava já na Excélsio, fazendo televisão, em 1965 já fazendo composições também para o samba. Confetti, nós temos convidados aqui, preciso apresentar toda essa turma que hoje compartilha com você dessa atividade. Rubem Confetti tem 88 anos, minha gente, em plena atividade. O que eu vou fazer? Está muito próximo. Eu sou um menino cheirando a tinta. O menino que cheira a tinta. É de 7 de dezembro, vai completar seus 88 anos, Rubem Confetti. Eu falei 88, é 7 de dezembro. E está muito próximo. Abel Luiz, músico que acompanha Rubem Confetti ao longo de uma trajetória do rádio, especialmente também na música. Prazer recebê-lo aqui com a gente. Uma alegria, uma grande honra. E como você falou, não só da comunicação, da intelectualidade, do Brasil, de um Brasil que resiste, do Brasil que, dentro do que a sua resiliência produz o que a gente chama de encantados brasileiros, como o seu Rubens. E que alegria, como você também mencionou sobre o samba, a gente está presente no momento de oferecer Flores em Vida, que acho que é esse que é o papo hoje aqui. Flores em Vida para Rubem Confetti, que recebeu homenagens também de uma escola de samba bebê. América Samba e Paixão, escola de samba que completa, em 2024, dois anos de fundação. E que tem aqui na figura de Ricardo Neto, o seu representante maior, o seu presidente. Conta para a gente, Ricardo, prazer falar com você também, estar aqui celebrando Vida e Obra de Rubem Confetti. Prazer é todo meu, Luciana. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui fazendo essa homenagem para Rubem Confetti, que uma felicidade absurda que nós tivemos quando fundamos a escola, nós o escolhemos para ser presidente de honra e enredo do nosso primeiro desfile. Só que falar de confetti no grupo de avaliação, que é o nosso grupo, é difícil, porque confetti é enredo de mangueira, portela, beija-flor. E falar numa escola com 10 alas, 12 alas, é muito difícil, porque o confetti é muito grande. Mas eu acho que nós conseguimos o nosso objetivo. Parabéns aí pela ousadia. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais da história, né? Você, inclusive, esteve presente no nosso desfile. O Ronaldo também esteve presente. O Abel ajudou muito também. O Magalhães desfilando o enredo em homenagem a Rubem Confetti, no Carnaval do Rio. Ronaldo Matos, presença certa também nessa produção ativa de Rubem Confetti, né? Em plena... Enfim, gozando de quase seus 88 anos de vida e de muito samba, o nosso compositor, né? Que já vem lá dos anos 60, desde a Imperatriz Leopoldinense, desde o Império da Tijuca. Prazer falar com você também aqui no nosso programa, estar com você aqui hoje, para contar muito dessas histórias também, através do nosso querido e saudoso Nelson Sargento, você que é o herdeiro do sambista. Sim, sim. Luciano, é um prazer estar aqui. É uma emoção muito grande também, porque eu fui criado no samba, eu vivo do samba também. E é uma honra muito grande trabalhar com o mestre Rubem, que todo dia é um ensinamento. E eu aprendi muito a beber dessa fonte dos nossos griots, né? Dos nossos griots do samba. Então, pra mim, eu sinto que a minha contribuição é pra isso, pra difundir ainda mais a memória e as atividades que esses griots do samba fazem. Então, eu tenho essa obrigação como sambista, como filho de sambista. E é um prazerzão estar aqui. Que bacana. Ronaldo Matos, que é produtor cultural também há muito tempo, músico, percussionista, tomando a frente aí de um projeto belíssimo que a gente vai conhecer já já, aqui durante o nosso papo. A Arte Negra de Rubem Confetti, é só o que eu posso adiantar. Bom, você falava sobre ser próximo do rádio, ser próximo de Rubem Confetti. Aqui, ao meu lado, um garoto que cresceu escutando rádio nacional por toda uma vida, historiador. Leandro Silveira, ele consegue levar pra dentro da sala de aula, ele que é professor da Rede Estadual de Educação, a história do nosso país, a história da África e da negritude, através do samba. Que alegria ter você aqui hoje, Leandro. Alegria toda minha. E, Luciana, eu comecei a ouvir Confetti aos 15 anos de idade, ele no Rio de Tadagente, com Arlênio Lívio, e não sabia que um dia eu ia trabalhar com história oral. E ali eu comecei a aprender muito sobre oralidade com o nosso mestre Rubem Confetti. E aprendo desde então até hoje. É uma alegria sentar e poder ouvir Rubem Confetti, porque a cada conversa ele consegue trazer pra todos nós um pouco da memória da cultura negra carioca e fluminense, que só ele viveu e que ele muito bem sabe nos contar. É uma honra estar aqui. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Leandro. Marcos Gomes, Marcos, que trabalhou também lado a lado com o Rubem Confetti aqui na nossa Rádio Nacional, tempos atrás, na gerência da emissora, jornalista, radialista, passando por muitas emissoras aqui do Rádio Carioca também, e sempre muito próximo do samba. Obrigada pela presença, Marcos Gomes. Obrigado a você, Luciana. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui mais uma vez para homenagear o nosso griot Rubem Confetti. 45 anos de Associação Brasileira de Imprensa. Confetti é o jornalista negro há mais tempo filiado à BI. Eu atualmente sou colega do Confetti também, porque ele chegou muito antes do que eu. E quando eu cheguei, encontrei já uma história muito bem contada do Confetti no jornalismo. Você chega naquele prédio da Araújo de Porto Alegre, todo mundo sabe quem é o Confetti, conhece a história dele, e esse legado é muito importante para os jornalistas negros brasileiros. A imprensa negra, que esse ano, em 2024, completa 191 anos, nós vamos registrar, 191 anos dessa história da imprensa negra. E certamente o Confetti tem muitas páginas nesse livro da história da imprensa negra. Rubem Confetti, nós chegamos a incontáveis páginas dessa história aqui, mas eu preciso ouvir de você, se você projetava toda essa caminhada que te trouxe até aqui, com 60 anos praticamente, nesse ofício, escrevendo, irradiando, pelas ondas da Nacional principalmente. Dá para fazer um saldo aí, um balanço geral? Ô, Luciana, eu me surpreendo a cada momento. Por exemplo, aqui, Abel Luiz, era garoto, vinha na área, criança, criança. O avô dele vinha tocar violão, e ele segurando a perna da calça do avô. Era assim que eu conheci Abel. E hoje o Abel comanda a minha vida musical. Na MEC, por exemplo, o Tiago Alves. Eu fui um ano, aniversário de um ano de Tiago. Depois passamos a nos encontrar às segundas-feiras, no programa do Tiago. Os amigos todos, eu me surpreendo, porque, eu confesso a você, jornalista, negro, eu nunca, nunca pensei, nunca me organizei. E agora, uma série de amigos estão organizando a minha vida. E eu levo um susto. Eu fiz tanta coisa, trabalhei tanto, que tenho alegria, nesse momento, ser homenageado. Algo surpreendente, inclusive, na própria emissora da empresa, onde, por exemplo, nos últimos dias aqui de Desluste, Jardal, eu sempre falava com eles, eu falei, vamos embora, vamos sair. Vocês já deram, mas ficaram até o final. E eu tive a oportunidade de voltar hoje e uma série de amigos aqui, surpreendentemente, conversando comigo, conversando através da sua comunicação. Muito obrigado. Surpreendente. Confete, eu não posso esquecer também, na verdade, eu preciso trazer essa informação aqui para o nosso público. da experiência que eu compartilhei com você no Ponto do Samba, o último programa apresentado por Rubem Confetti aqui na Rádio Nacional, até 2024, com o resgate, na verdade, eu acho que ainda era um movimento de resistência do samba, dos nossos compositores negros aqui na emissora, e eu tive a felicidade de dividir com você a produção e apresentação desse programa Ponto do Samba, tão importante para a difusão do gênero, que é, enfim, conta toda a história do povo negro do nosso país. Sim, eu conversava com a Abel, ainda há pouco, em 1988, eu participei de um simpósio do Intercabe, Instituto de Tradição Cultural Afro-Brasileira, do Palácio das Convenções, Salvador, foi levado lá pela professora Helena Tcheldorf, e preparei, levei um comunicado falando da energia da Praça Onze. Observe, no próximo Carnaval, 2025, se não me engano, dez escolas de samba, do grupo especial, estarão cantando o legado ancestral africano, e negro, como Laila, da Beija-Flor, Milton Nascimento, da Portela, Logo Edé, será o enredo da Unidas da Tijuca, Oxalá, enredo da Imperatriz da Opos de Nantes, você veja assim, uma gama, algo que nos consegue, de maneira nenhuma, em termos de comunicação, em termos de ensino, em termos de idade, não se consegue de jeito nenhum, passar, vai acontecer na Marquês de Sapucaí. e, surpreendentemente, eu já tinha falado disso em 1988, não sabia o que ia acontecer, não. Não sou pitonista, não jogo bússos, não usei bola de cristal, mas me deu isso na cabeça, e acontecerá no próximo carnaval. Eu tenho muita alegria, eu lembro quando eu cheguei na Rádio Nacional, o irmão do Hilton, a Berriã, chegou e disse, olha, eu coloquei você, o diretor de programação, mas o superintendente, já conhece o seu trabalho, que é o Jorge Guilherme, aí começamos no carnaval, naquele tempo que estava com fôlego, que eu falei durante umas 12 horas. Olha, fôlego é o que não falta, Rubem Confetti. Hoje, se você propuser, Confetti, bora fazer um podcast, só para falar de santo e carnaval, ele não vai fazer, ele não vai fazer um, ele vai fazer dez, ele vai fazer vinte de uma vez só, porque é bagagem sobre o conteúdo do samba, do carnaval, dos nossos compositores, que não acaba mais. São muitas e muitas décadas, não só compondo, mas também pesquisando, estudando muito e acompanhando todo esse movimento. Abel Luiz. Eu tenho sorte, o senhor, eu tenho sorte porque eu fui para todos os, desde a minha casa, desde a minha família, através do Aniceto do Império, mas na rua eu conheci Silas, Pixinguinha, Paulo Moura, Cartola, Carlos Cachaça, Walter Rosa, O mais incrível, Confetti, a gente percebe como todos eles estão presentes hoje aqui. O espaço que você conquista, eu acho que vocês todos, para mim, podem me ajudar a refletir um pouco sobre isso, o espaço que Rubem Confetti conquista, não só no jornalismo, publicando colunas de samba e carnaval, desde os anos 70, especialmente no Pasquim, é a conquista de um território da cultura negra, porque afirma não só a produção do samba, mas de todas as artes, onde o negro fincou o seu valor, como o próprio cinema, como o próprio teatro, a gente vai lembrar Zózimo Bubu, a gente precisa lembrar de Leia Garcia, de Ruth Rocha, então é a força negra da cultura brasileira, que chega na Rádio Nacional, nos anos 80, na presença de Rubem Confetti, com o programa Rio de Toda Gente, mas que, ao longo de todas essas décadas, continua abrindo essas portas. e hoje a gente recupera, na obra de Rubem Confetti, com o trabalho de Abel Luiz, numa pesquisa, numa peneira importante, esse samba engavetado, que permanecia inédito ainda, num projeto belíssimo, chamado A Arte Negra de Rubem Confetti, que vai continuar falando das lutas do povo negro. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, Abel. Bom, é com grande alegria que eu fui convidado a participar, porque a ideia, genuinamente, é do Ronaldo, e ele capitaneou de reunir a turma, envolver o pessoal, como o próprio Sr. Rubens colocou, eu vim aqui ainda, famoso, como chamavam antigamente, garoto de calça curta, com o meu avô, com o pessoal da Seresta, da Roda de Choro, e seguir a vida, também como músico, como admirador do Sr. Rubens, frequentando a rádio também, posteriormente, para divulgar meus trabalhos, as coisas. Eu acho que, assim, nesse campo das coisas que a gente está colocando, dessa vida e obra do Sr. Rubens, acho que tem um ponto que é fundamental para a gente pensar esse artista brasileiro, que a gente tem um modelo de pensar a excelência num parâmetro muito formal, de que, poxa, uma pessoa tem que estudar tantas horas por dia, uma pessoa tem que frequentar não sei quantas instituições, e não sei o quê. E não só, estou falando do Sr. Rubens, pessoas como amigos, como o Sr. Mestre Siqueira, o Pixinguinha, uma galera nossa que a gente vai encontrar que é gente da gente que ontem estava num programa ganhando nota 5 e na segunda-feira estava virando massa. Pessoas que perdem sua casa num manchete, que tem família para criar e o povo sofrem inúmeras violências e desrespeitos a direitos humanos, a direitos civis, sociais, e, no meio disso tudo, conseguem se reorganizar, conseguem desorganizar, conseguem achar brechas, construir novos coletivos, novas estruturas, conseguem pensar, refletir, compartilhar essas coisas e construir um legado de excelência, de originalidade. e acho que isso é uma coisa não só do Carioca, é do Brasil no todo, quando a gente pensa no Mestre Vieira lá no Pará, no Hermeto Pascoal, no Sivuca, na Dona Edith do Prato, são pessoas que a gente vai encontrar em inúmeras ruas e com histórias super duras de uma vida que bate muito na gente e que essa galera, toda vez que a vida bateu, em vez de aguentar o tombo, se bateu com ela. e acho que as músicas do Sr. Rubens elas têm muito esse retrato do como a gente está construindo de coisas que a gente muito provavelmente não vai ver, mas está abrindo estrada, feixes de utopia para que as pessoas possam ver riscos luminosos para onde seguir, para o que pensar, para a possibilidade de caminhar, de abrir caminho, como os mais velhos dele fizeram por ele, como ele faz pela gente ainda nos dias de hoje. E acho que muito dessas músicas, toda vez que a gente pega alguma coisa, a gente pega muito nesse espírito de que, como ela aponta para caminhos, que são caminhos possíveis entre as potências e limitações que todos temos, e acho que apontam para uma cidade possível, uma cidade possível porque é diversa, uma cidade possível porque é uma cidade entre diferenças, entre contraditórios, e que a gente, quando nega esse contraditório, quando nega essa diferença, quando nega essa diversidade, a gente está negando a si mesmo, está negando essa cidade, e está negando tudo que a gente tem clareza via obra, via vida, via exemplo de pessoas como o seu Rubem, que pode ser e está abrindo mão de ser. Muito bem. Ronaldo, você compartilha também dessa fase de Rubem Confetti, certamente, mas é um menino que ele puxou pela mão também. Sim, sim. Não, Ronaldo, deixa eu só dizer, Ronaldo tem o exemplo do próprio pai, 100 anos de, Nelson Sargento. Sim, sim, essa fonte que eu já bebo desde criança, desde recém-nascido. Esse nasceu já dentro desse dobilhão artístico do nosso querido. Como é que eram esses dois juntos? Me conta, Ronaldo. Nelson Sargento e Rubem Confetti. O que eles aprontavam? É sempre festa, muita conversa, muita troca, falando de samba, né, mestre Rubem? Eu lembro de uma passagem que eu tive com o Nelson Sargento, no Pará Quem Pode, em Mangueira. Eu ainda não pensava em nada de compoção, eu fazia, mas como... Um dia, eu estou ouvindo o Nelson Sargento, senti ao lado dele, digo, Nelson, um dia, seu nome será igual ao do Cartola, que o Nelson me olhou, sei lá, pelos anos 60, é 60, no Pará Quem Pode, ele me olhou, assim, tipo, mas o que é isso? Eu digo, é, e não deu outra. É claro, se não teve abrangência do Cartola em termos de repertório, teve um trabalho intenso, que não passou só pela música, passa pela arte clássica, passa pela literatura, e pés descalços, pés no chão, e pés descalços mesmo. Às vezes, Nelson não tinha nem sapato para calçar, mas ele não esquecia um instante da arte, e não esquecia um instante da família, criou todos os filhos, registrou todos, e lutou até o último dia da sua vida. E deixa um imenso legado aí, Ronaldo, você está cuidando também disso tudo, não é? É o centenário de Nelson Sargento. Sim, sim, a gente está, esse ano a gente já fez algumas, fizemos ações ano passado, e esse ano, que é o ano do centenário, já fizemos Iluminação do Cristo, vai ter show para poder realizar também agora, nos próximos meses, e é uma alegria muito grande falar um pouco do projeto, Arte Negra de Rubem Confetti, que é um, eu praticamente falo que eu já cheguei, eu já encontrei tudo pronto, estava tudo ali, eu só fiz reunir e dar o encaminhamento, porque o Abel já fazia esse trabalho musical com o mestre Rubem, que é de suma importância, Abel, e como o Abel falou, essa obra musical é importantíssima para gerações, gerações futuras, porque ela traz um retrato, de toda essa luta que a gente teve, tem, e com certeza vamos continuar tendo, porque isso vai continuar, porque a gente tem muita luta pela frente ainda, então, digo que foi uma alegria muito grande, eu que já venho produzindo, já vinha produzindo meu pai desde os 18 anos de idade, sempre foi metido com samba, percussionista, produzindo, viajei com ele para vários lugares e sempre produzi essa carreira artística dele, e aí em 2017, né, mestre Rubem, eu encontro o mestre Rubem ali que me fez o convite, eu fui agraciado com esse convite do mestre Rubem pedindo para que ele, que a gente fizesse a produção artística dele, eu fiquei muito lisonjeado e dali, dali começou o trabalho, começou o trabalho da gente ver toda essa carreira musical dele, para dar uma difusão para essa carreira musical, que eu acho importantíssimo também, que é um conteúdo riquíssimo e que não pode deixar de ser difundido, então, é isso mesmo, eu peguei e já estava ali tudo encaminhado, tive só a sorte de... Deu aquela organizada, Deu aquela organizada e deixar a energia fluir, não é, Abel? Exatamente, exatamente, mas é aquilo, o time precisa do cara para chutar para o gol, se for o nosso Romário da parada, a bola caiu na área, é gol com o Ronaldo. Gente, quem fez gol também foi o América Samba e Paixão no Carnaval 2024, com o enredo homenageando o nosso griô Rubem Confetti, do América, do Samba e da Paixão, mas eu tenho uma dúvida, Confetti estava lá naquele grupo de 2000 e quanto, quando pensaram assim na ideia, bora fundar aqui uma agremiação carnavalesca, Confetti já estava nesse grupo, Ricardo? Quando nós fundamos a escola, 12 de agosto de 2022, primeiro, por que fundar a escola? Porque a situação do futebol do América, era não, ainda é tão difícil, só que agora, talvez a gente tenha um horizonte com a presidência do Romário, mas naquela época, a situação do América era tão caótica que eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, e em 2004, eu fui carnavalesco da Unidos da Ponte no enredo sobre o centenário do América, aliás, o Confetti, na época, me ajudou muito, porque o samba da Unidos da Ponte tocava 18 vezes por dia, olha aí, e de 2004 para cá, o América foi se afundando cada vez mais e eu sei saber o que fazer, e o que eu sei fazer é carnaval, cultura, samba, aí eu juntei mais alguns malucos, torcedores do América como eu, falei, pô, vamos fundar uma escola de samba para somar ao nome do América no futebol, para quando falarem só de, quando falarem do América, falarem também que o América tem uma escola de samba. E é óbvio que quando nós fundamos, o primeiro nome que eu tinha para presidente de honra era o confete, porque qual é o sambista, torcedor do América hoje, mais conhecido do que confete? Na época, antes disso, você tinha alguns tão conhecidos como ele, como Monarco, que era torcedor do América, Dona Ivone Lara, também torcedora do América, mas eles já se foram. e nós temos Rubem Confetti. Então, eu acho que nós fomos agraciados de ter essa ideia, de convidar Rubem Confetti para ser o nosso presidente de honra e nosso enredo. O nome do enredo, o nome da escola, América, Samba e Paixão. O nome do enredo, Rubem Confetti, o griot do América, do samba e da paixão. E ele é o griot, não só do América, mas o griot do samba, principalmente. Bacana. O griot, Marcos Gomes, recebeu uma oportunidade na Associação Brasileira de Imprensa para dar o pontapé inicial da gravação desse projeto bacana da ABI, dos depoimentos em audiovisual dos jornalistas negros, vivos, ou seja, Rubem Confetti contando sua história para a Associação Brasileira de Imprensa. Um projeto muito bacana. Como é que foi? Conta para a gente. É o acervo jornalista Gustavo de Lacerda. Quem foi Gustavo de Lacerda? Simplesmente o jornalista preto que fundou a ABI. Em 1908, a ABI chega aos 116 anos e nós, junto com outros colegas, negros e negras, decidimos que o Gustavo de Lacerda não pode ficar esquecido. e uma maneira de reviver o nome dele é criar ações e produtos que lembrem o Gustavo de Lacerda. O primeiro que nós criamos foi esse acervo numa parceria com a PUC e ninguém melhor do que o Confetti para estrear esse acervo, para contar a sua história. Foram duas horas de gravação no estúdio da PUC e os alunos, assim, muito ligados em tudo que o Confetti estava contando, que eles nunca ouviram aquilo, da história do samba e da cultura, porque a cultura que o Confetti passa, a cultura popular, muitos daqueles meninos nunca tinham ouvido e o estúdio ficou cheio. O Confetti atraiu as atenções. Esse depoimento, esse relato do Confetti está disponível no canal da BITV, no YouTube, qualquer hora você pode ver, mas o que me chamou a atenção eu até queria fazer uma pergunta para o Confetti em relação a esse relato que ele faz lá na ABI, com relação à sua origem no jornalismo, com os estudos, as leituras, no gabinete real português de leitura, tudo isso, mas tem um jornal específico onde ele começa, que é o Lampião de Esquina, do Agnaldo Silva, depois passa pela tribuna, aí chega em Pasquim, vai avançando, vai avançando em vários periódicos até chegar a Rádio Nacional, Televisão, Globo, Manchete, outras emissoras que ele trabalhou. Então, o Confetti, desde o início, ele foi multimídia, o que a gente fala hoje, se falar, você tem que falar aqui na internet, você vai entrar no canal do YouTube, o Confetti sempre foi multimídia, é um homem de todas as mídias no campo da comunicação. Parece que é fácil, mas não é, né, Confetti? Precisa ser muito bom para chegar onde você chegou. Olha, o Marcos, a minha vida foi muito engraçado. Esses dias mesmo, agora nós temos um historiador, o Flávio Gomes, que é doutor de História da UFRJ e da Unicamp, ele também está pesquisando, disse que vai lançar o livro sobre a minha história. E eu lembrava, o jornalismo, o primeiro jornal que eu participei, o jornal da Escola Paraná 310. Naquele tempo, tinha uma revista infantil, Tico-Tico, tinha três meninas, Bolão Recorreco e a Azeitona. Bem, a Azeitona está aqui, não. aí o Recorreco, que era o Adelino, tinha posse e ele teve a capacidade de preparar um jornalzinho. E tinha mimiógrafo, preparando um jornal, não sei o que eu escrevi. Ao lado da Escola Paraná, ali na Avenida Hernando Cardoso, havia um quartel do Exército. E o comandante foi lá reclamar com a nossa diretora do meu texto. Eu não lembro o que foi. Nós fomos chapados e o jornal foi suspenso a partir dali. Foi o primeiro jornal que eu participei. Depois, no tempo da imprensa nacional, teve também que eu escrevi sobre eleições lá pelos anos 53, 54, e aí eu inquiri. Homem do povo, eleito para o povo, governando para o povo. Eu nunca vi esse cara, como é que ele está governando. Eu sou o povo e aí eu lembro que o nosso professor, Leopoldo Sérgio Andrano da Lima, que chegou até o Ministro da Justiça, mandado tampão, na época do Café Filho, ficou estimentado com o meu texto e passou a me chamar de Sr. Rubens. Olha, eu, quase desdentado de macacão, quando se chamaram por um professor de português, de Sr. Rubens, eu fiquei meio espantado. Senhor! Formalidade. Mas foi assim, minha história. sempre estive acompanhando e na oportunidade que eu tive, a primeira foi em jornal, foi na tribuna da imprensa, depois o Jaguar no Lampião, ou no Pasquim, aqui no Lampião, e se paralelo com a Rádio Continental. e o Tabiriano, depois o Roquete Pinto com o Maestro Júlio Medaglia, e o Iberê, Cavalcante, não, cineasta, e depois a Rádio Nacional, eu encontro o Jorge Gilev, que era o secretário de jornal da tribuna, chega a superintendência da Rádio Nacional. E aqui está Rubens Confetti. É, eu me chamo, então, tive que trabalhar conosco aqui há 44 anos. Aliás, quando ele me encontra, ele diz assim, engraçado, se eu for o único jornalista que se transformou em radialista, eu digo, o Jorge, eu não tinha que fazer, tinha que trabalhar. Aqui está a segunda, então, que eu comecei também, aqui está a segunda, jornalista, que agora segue também com o rádio. Confetti, você sempre destacou nos nossos programas a importância da educação, da escola, o papel da escola na formação dos nossos meninos, abrindo horizontes para a cultura brasileira, e a gente tem no país e a gente tem no país uma dificuldade muito grande da implantação da lei que exige o ensino da história da África nas escolas, no ensino fundamental. E eu tenho aqui o professor Leandro Silveira, que consegue reverter essa situação. Maravilha. E com certeza, bebendo na fonte, do rádio, do nosso samba, e especialmente das agremiações, as escolas de samba do Rio e de Niterói, tem duas publicações sobre esse tema também, Leandro Silveira. Fala um pouco para a gente sobre essa perspectiva, Leandro, da sobrevivência do samba, do patrimônio mesmo. A gente não está falando de mercado ou emissoras de rádio, mas esse nosso patrimônio, de que forma que isso está chegando às novas gerações. Bem, Luciana, o samba foi gestado dentro da cultura negra. O samba vem de uma raiz negra e de uma raiz negra religiosa. Ao longo dos últimos 100 anos, essa matriz afro-brasileira foi sendo apagada pelo racismo. E aí o samba foi, e as escolas de samba também, elas foram se transformando em algo muito relacionado às elites. Ela foi perdendo muito da sua identidade negra. Confete acabou de nos falar sobre o carnaval de 2025, onde dez agremiações do grupo especial vão falar de temáticas que relacionam a ancestralidade negra e o próprio samba. em 2011, eu tive a felicidade, é uma data que eu não esqueço jamais, 25 de abril de 2011, eu entrevistei Rubem Confetti lá na Praça Mauá, no auditório Paulo Tapajós. E eu tenho ainda essa entrevista, foram duas horas de entrevista, e o Confetti, ele ressaltava isso. A escola de samba, ela precisava, naquela altura, resgatar esse contato com a ancestralidade negra. E quando a gente finalmente chega a esse ponto de resgate na ancestralidade negra, a gente, então, consegue resgatar também essa essência da escola de samba. Porque a escola de samba veio da macumba carioca, veio dos rituais. Ela não se desagregou disso. E aí eu queria chamar a atenção para um fato. Rubem Confetti é um dos primeiros pesquisadores, porque ele também é um pesquisador, a colocar para o Brasil e para o mundo a existência da pequena África. E, a partir da entrevista que eu fiz com ele, eu pude observar e fazer análise como historiador, porque essa pequena África não era tão pequena como se imaginava. Ela é muito maior. Ela é uma grande África carioca, ou afro-fluminense, que começa na zona portuária e que vai dar frutos maravilhosos na Baixada Fluminense, em Niterói, São Gonçalo, e nos subúrbios cariocas. E aí eu queria perguntar ao Confetti, pedir para que ele falasse um pouco sobre as experiências afro-religiosas e escola de samba num território que ele ama muito, que é o território de Mangueira. Olha, você falou de pequena África, como eu disse, na Praça Moada, desde 1952, 1953, quando Ivis Alves, número um, na Imprensa Nacional, na Escola Técnica. E andava sempre por ali. É claro que a efervescência era a própria Imprensa Nacional, o maior parque gráfico do país e também os armazéns, onde os sindicatos dos arrumadores e estivadores estavam marcavam presenças. Mas eu sabia que havia algo a mais. em 1977 eu fui ao Festival Mundial de Arte Negra, na Nigéria, levando um filme meu. O diretor era o Carlos Tourinho Ramos, o cineasta. Eu e Ney Lopes colaboramos. Aí eu digo, vou trabalhar em cima disso. Mas não tinha, tinha muito pouca história. Em 88, no intercâmbio do Palácio das Convenções, o discórdio de Maximinando do Santo Mestre Didi, e só tudo o que você falou você vai encontrar. Em 2000, eu fui ao Dom Obar da Mangueira. Aí eu descobri que o Dom Obar morava na Barão de São Félix, em 28. e era um abolicionista. Ele lutou pela abolição. E aí eu digo, vou, em 2006, eu conversando com o prefeito do Palácio da Cidade, levado pelo meu parceiro, que era o Zózio Bubu, que é meu parceiro desde a década de 60, no século passado. Eu falei com o prefeito, olha, prefeito, o senhor está falando de uma série de aspectos da cultura dele, mas nós temos o Cardo Valongo. Ele me olhou espantado, aí disse, ah, fali. O Ajandira Feghali, que era a secretária de Cultura, é claro que eu não fui, que eu não ia, que eu não tinha munição. um dia, na Rádio Nacional da Cultura, o Marcos Gomes, disse assim, mas o Fete, tudo aquilo, que você fala há anos, está sendo encontrado, estão excavando. Começaram as escavações e encontraram o Cardo Valongo. Marcos Gomes também anunciou isso. Lá fui eu, para o Cardo Valongo, montei lá com a professora Tânia Andrade Lima, a arqueóloga, que comandava a equipe, nos saudou, disse, até que, enfim, a comunidade negra chega até aqui. tudo isso, que depois, agora, mais recentemente, nós conseguimos titulares de patrimônio cultural da humanidade, para o Cardo Valongo, claro. tudo isso aí me trouxe o seguinte, o que eu sabia era muito pouco do que eu sei hoje e do que ainda está por vir. Eu estou muito alegre, primeiro, primeiro, Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, mas era considerado do Morro do Corne velho. Agora a turma já trabalha em cima de Machado de Assis, sabendo que ele nasceu ali. Aquele Oxalá dele vim de lá, daquela... Portela, escola de Samba Portela, o colo da Portela, nasceu na rua Arrego e Barros, perto da Rua das Méricas. Também ali, da Pequena África. Mangueira. Tia Fé, Dona Benedita, se não foi filha de Samba, João Labar, ela também era da Zona Portuária, era da Pequena África até chegar à Mangueira. Ela não chegou, ela chegou à Mangueira, mas ela pegou um pouco ou alimentou a sua sabedoria ancestral lá naquela área. E seu helói, então, esse, e também presidente do Sindicato dos Arrumadores, fundou a Deixa Malhar, fundou a União Geral das Escolas de Samba, incentivou, isso que Leandro lamenta hoje, ele que incentivou a criação das Escolas de Samba, porque era a única possibilidade de sociabilidade que nós tínhamos naquela época. tudo isso vem me alimentando. Nós estamos trabalhando, vamos continuar, agora, recentemente, o Paulo teve até presente no lugar onde nós já estivemos, o Centro Cultural Pequena África, comandado pela Celina Rodrigues, e nós linchamos lá. Na época da pandemia e a falta de segurança, agora, o Tiago assumiu o local e me convidou. De repente, eu fui lá homenageado com uma sala, a sala Rubem Confetti. Marcos Gomes estava lá, não é, Marcos? Foi um momento muito lindo, muito bonito. É ali no caso do Valongo, não é? É, no Jardim Suspenso do Valongo. Jardim Suspenso do Valongo. E foi o dia de uma homenagem também à Abdias Nascimento, na inauguração de uma exposição e a inauguração da sala Rubem Confetti. E eu tive a sorte de poder falar nesse evento. Olha só, o que eu quero mais da vida, gente? Não é? Muito bom isso. O Confetti, eu queria aproveitar até o gancho aí de... A gente já falou sobre o valor, a importância das comunidades, das nossas agremiações, da educação, de se levar a temática para a sala de aula, a importância da biblioteca que fez hoje o homem que você se tornou, para a imprensa, para o rádio, para a televisão, para tudo que se produz hoje em torno de samba e carnaval. Enfim, a importância do compositor também. Vamos fazer um pouquinho desse exercício agora de contextualizar, trazendo para 2024, o que representa um homem aos 88, vai chegar lá muito em breve, Rubem Confetti. um homem na idade em que Rubem Confetti se apresenta, com toda a sua vitalidade, com toda a sua lucidez, com a bagagem que ele traz das histórias e memórias do povo brasileiro na arte, tendo aquela origem tão humilde, aquele menino negro, pobre, de pais praticamente analfabetos, que estudou... Pais analfabetos. que estudou... Desculpe. Olha, saí pela rua, de livro em livro, de informação em informação. Foi fazendo ali... Pois é, e já chega para o ensino, para a escola com instrução, sabendo ler, sabendo escrever, o menino de origem muito humilde. É, mas mamãe... O que representa isso nos dias de hoje para um país com tamanha exclusão, com tamanha desigualdade, é uma vitória, uma conquista suada de um profissional que trabalhou de graça em muitos veículos, na própria tribuna da imprensa, confete, não ganhava qualquer remuneração. Então, assim, perpetuamos ainda esse modelo? Ou nós temos ainda oportunidades para todos que se lançam no jornalismo, que se lançam no rádio, que se lançam no próprio carnaval, numa escola de samba? Ainda vivemos uma utopia dessa inserção do negro de forma ampla? Abel, vou rodar aqui o nosso... Vou rodar aqui a pergunta. Abel. Eu acho, assim, tem uma coisa que a gente conversa muito pouco nesse campo, que a gente discute muito a questão da inclusão e da exclusão. E, infelizmente, são palavras que estão a serviço de quem tem o poder. E, nesse sentido, para você ter sete pessoas com o acúmulo de mais da metade de todo o dinheiro do mundo nessa conta, você precisa ter muita gente passando miséria. E você está incluído nessa conta, olhando por essa perspectiva. Eu acho que a palavra que a gente coloca, às vezes, e que não está tão em pauta quanto deveria, a gente gostaria, é a equidade, que é garantir acessos diversos para que todos possam ter a plenitude do seu direito. Tem um samba do Aloysio Machado que ele fala muito sobre isso, que ele diz assim, os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. E aí, quando a gente não discute sobre essa equidade, cai sempre naquela conversão, mas a lei é para todos, mas nem todos têm acesso a direitos, nem todos têm acesso à escolaridade, nem todos têm acesso a bens culturais, nem todos têm acesso à dignidade, à água potável, à moradia. Então, como é que a lei é para todos se a gente não tem o mesmo acesso para todos? E a gente também não pode, que eu acho que é uma coisa que o Sr. Rubens coloca quando a gente conversa, eu aprendo muito com ele sobre isso, é a gente não cair nas armadilhas também meritocráticas, de, ah, se um eu conseguir, o outro, ele nunca colocou isso. eu acho que é uma coisa também que eu me policio muito, porque essas coisas vão passando na nossa cabeça contra a nossa vontade, a gente às vezes se vê reproduzindo coisas e nem sabe por que as reproduz. E eu acho que são, eu brinco muito com a galera assim que a gente está na rua trampando, camelô, galera no boteco, pessoal de Uber, motorista de ônibus, e eu sempre troco essa ideia e falei, cara, você é trabalhador, eu sou trabalhador do som, você é trabalhador do motorista, você é trabalhador do rádio, você é trabalhador da portaria, bicho, só tem um cara que se dá bem quando o trabalhador briga com o trabalhador, é o patrão, cara, para ele é interessante, seja qual for o trabalho, o trabalhador está brigando entre si, que aí ninguém tem que discutir com ele, fica a gente brigando entre a gente. E acho que o Sr. Rubens, a gente não dá conta desse problema de falar, mas quando a gente for falar sobre o terreirão, por exemplo, tudo de grandioso que a gente tem no carnaval que tem a mão do Sr. Rubens, tanto não foi pensado para ser lembrado como uma coisa que vão lembrar de mim porque eu fiz isso, que as pessoas não sabem, muitas vezes das contribuições fundamentais que tem a mão dele, que foi lá conversar, garantir aquele espaço, brigar para que as pessoas tirassem o sustento no período do carnaval, brigar para que o carnaval tivesse uma conversa para além dos dias de carnaval, para que esses compositores, artistas, e quando a gente fala carnaval, também cai muito nesse papo assim, igual quando a gente fala de escola, a gente fala do professor e não fala da comunidade escolar, falar dessa comunidade do carnaval, que são o pessoal que costura, da montagem, dos reparos, e que eu acho que tem muito a ver também quando vocês colocaram perfeitamente dessa coisa de como é que o Sr. Rubens se deu bem com a internet, com a imprensa escrita, com a imprensa falada, porque o Sr. Rubens, quando ele mete a mão para fazer as coisas, ele é o artesão e eu acho que o que mais coloca em pauta essa coisa desse artesanato é que ele é um artesão da linguagem e aí não tem plataforma, tem o cara para pegar aquela coisa e trabalhar, aquele é sempre um barro em construção. Como ele falou, eu não sabia que as coisas iam tomar esse rumo, mas eu estava com o coração, a mente aberta, a disposição para meter a mão naquele barro ali e moldar. E a arte de se comunicar com simplicidade, que é fundamental. Rubens Confetti constrói uma trajetória onde ele se torna aprendiz e mestre ao mesmo tempo. E o Rio de Toda Gente, que foi uma escola para mim, mas foi uma escola para muitos ouvintes de rádio, eu peguei nos anos 90 ele fazendo com o Arlênio Lívio e também peguei um período depois do falecimento do Arlênio com o Tárcio Santos. e a questão do debate. Hoje em dia, a escola de samba não debate seu presente ou seu futuro de forma popular. O programa de rádio era uma plenária popular do samba. O auditório da Rádio Nacional recebia presidentes do grupo especial ao último grupo e havia todo um debate, toda uma disputa sobre os caminhos do carnaval, mas todos eles queriam ouvir Rubem Confetti, porque Rubem Confetti, no alto da sua experiência, sempre tinha uma palavra ou algo a indicar. Eu lembro do carnaval de 2001, quando a Portela quase caiu, quase foi rebaixada para o grupo de acesso, que Carlinhos Maracanã parou tudo antes de preparar o carnaval seguinte e procurou Rubem Confetti para tirar suas dúvidas e saber o que precisava mudar na Portela. Uma escola tradicional que estava meio perdida naquele momento e Rubem Confetti falava no ar. A Portela precisa resgatar aquilo que fez a escola de samba Portela. Ela precisa de sua comunidade. Ela não precisa de alas coreografadas, ela não precisa de alas comerciais, ela precisa trazer o povo do samba para dentro dela novamente. E assim foi feito. E o povo do samba veio para dentro da Rádio Nacional com a presença de Rubem Confetti aqui no programa Rio de Toda Gente em suas diferentes fases. Só com a Arlene Oliva acho que foram 23 anos no ar. E me lembro mãe Celina em Confetti. Não é ela que dizia que você era regido por Exu filho de Olubaê? Que você é o... O Boloi. O Boloi. Que é o Orixá da Comunicação. Só se confirma isso. O homem trouxe sempre a palavra para a gente. A vida, a minha vida sempre foi levada por esses caminhos. Agora vou até entrar aqui no futebol. O esporte, por exemplo. Eu sou Américo porque o Américo quando eu era garoto toda segunda-feira saia a foto dos jogadores que tive que jogar. eu lembro claro que não é do tempo que você saia aquela foto oficial. Eu lembro. O time da América era principalmente um time negro. E aquilo me fascinava que aquele tempo artista negro que você tinha era antes do gemelão, o brecal, pouquíssimo, risadinho, cantoras negras também, Carmen Costa, Elisete, poucas também. Aquilo me fascinou. e aí depois, 60 eu conhecia, até amigos, esses amigos meus, Ari, Jorge, campeonato de 60. E tinha um negócio, oportunidade. Nós na América tivemos um jogador que era um cracaço, uma vez no Maracanã, que deu um baile tão grande do Bangu, o manéco dele, que o vizinho não aguentou, sentou em cima da bola, bem de campo lá. Então, o manéco suicidou-se porque a diretoria do América não... adiantou para ele um dinheiro para ele comprar uma casa, devia ser uma casa modesta, de Guirajá. Hoje você, agora a Rebeca, essa menina, a Rebeca. Aí ela teve a oportunidade, agarrou e ficou. Quantos de nós, quantos meninos no Brasil e meninas no Brasil nesse momento, se tivesse uma oportunidade, a oportunidade que eu agarrei, sei lá como, eu posso dizer sei lá como, mas esses meninos de hoje, se tivesse uma oportunidade, nós teremos um outro Brasil. Não tem a mínima dúvida. Não tem a mínima dúvida, porque falta do Brasil é oportunidade. E a covardia, não? A covardia, principalmente, é oficial, policiais, policiais, matando meninas, meninas, sabe, não dando oportunidade, gente, essa oportunidade não se vai a lugar nenhum. o Abel é o menino que agarrou a sua oportunidade. Abel tem uma loucura suburbana, não tem Abel? a história dele? A história dele? Ele lá, quentinho, esse trabalho é muito bacana. Foi no veículo, que hoje é músico e é professor de geografia, colega do nosso querido Leandro, o Leandro é professor de sociologia, ou história, não é? História. História. Então, isso é oportunidade, gente. Hoje o futebol, hoje tem escolinha, tem não sei o quê, naquele tempo a turma chegava e ia lá para treinar, me di para treinar, uns eram aceitos, outros não. O último cara que eu vi no futebol entrar foi o Ronaldo Feu, fenômeno. Jogava, aliás, o presidente do Valquete Tênis Clube era compositor do Império e vinha aqui, de vez em quando, o Ronaldo era goleiro e também jogava na linha lá no futebol de salão do Valquete Tênis Clube. Chegou sozinho, chegou sozinho com a mãe, telefônica, lutando pela família, o pai, um tanto quanto desviado e ele conseguiu, sozinho, abriu uma brecha, Fernando, no ouro negro, no ouro negro, foi para São Cristóvão, chegou na mão do Jairzinho até o Branco, o Jairzinho, deixou de ganhar um dinheiro. Você vê que o Ronaldo muito educado foi lá e o Jairzinho estou rico, o que o senhor está precisando? É assim mesmo. É curioso como a história de muitos meninos humildes desse país, no futebol e também no samba, coincidem. O Ricardo tinha uma parte aqui, pediu a palavra. Só retornando um pouquinho, quando o Confetti falou de Dom Obá, em 2000 eu trabalhava na Mangueira. Foi quando o enredo foi Dom Obá e ele desfilou na frente, na comissão de frente, como Dom Obá, uma caracterização perfeita. Até hoje é considerado o melhor Dom Obá que já passou na Marquês de Sapucaí. Sabendo disso, e também como mangueirense, eu fiz questão que a nossa comissão de frente fosse Dom Obá. e foi perfeita, foi linda, dentro das nossas dificuldades financeiras, mas toda verde-rosa, com aquela cartola enorme na época do Império, show de bola. E relembrando também a pequena África, o América, o Confetti, você sabe disso, foi fundado na Rua Pedro Alves, perto do antigo açúcar pérola, que faz parte ali da pequena África. Quando você fala em oportunidades, e você estava falando do Maneco, que se suicidou porque a diretoria do América demorou a pensar em ajudá-lo a comprar a sua casinha, você vê o futebol hoje. A matéria-prima, digamos que 60%, 70% é formada por negros, os grandes jogadores. A gente tem um maior exemplo como o Pelé. Agora, à medida que vai subindo, técnico, por exemplo, você dos 20 clubes hoje da primeira divisão, se tiver 3 ou 4 técnicos negros, é muito. Por que que o negro não consegue ser técnico, mas consegue ser um jogador de sucesso? Ele é uma matéria-prima, os outros apenas trabalham essa matéria, trabalham, exploram essa matéria. Na verdade, o jogador é explorado. Alguns dão sorte, mas a maioria não. A maioria fica na estrada. Já vim de jovens na estrada. Muito diferente da vida de celebridades do futebol como a gente vê hoje. E infelizmente, por incrível que pareça, no carnaval a gente vê isso também. Também, também. Quantos carnavalescos negros existem? Agora tem o João Vitor, tem o André da Portela, mas quantos tem? Quantos tem, Marcos Gomes? Muito pouco, quase nada, né? Falar de presidente de escola de samba, então, não tem. Você tem o Torta, a Gualaíra, o Almir. Luciano, eu queria mudar um pouquinho o rumo dessa toada, porque eu não posso deixar de perguntar ao confete, eu tenho ouvido ele falar muito sobre isso, que é o protagonismo da mulher negra atual, na intelectualidade, na academia, enfim, não sei se esse é o momento da pauta, mas eu já ouvi o confete falar várias vezes sobre esse ponto, e ele, como ele tem a característica de saber contar histórias, muito bem, mas de saber ouvir também, eu queria que o confete traduzisse e explicasse para a gente como é que ele interpreta esse protagonismo da mulher preta. Só para orientar rapidamente, confete, só para orientar vocês que a gente está encaminhando já para o encerramento, então, todas as colocações finais podem ser feitas agora já, o Leandro, na sequência, também tem aqui uma contribuição. Confete, com você. Bem, a mulher negra é desde nós, eu e Zélia, estivemos em Paris e estivemos no Zidão do Homem. E lá está o espaço, o primeiro fóssil de um ser humano foi uma mulher negra em Tanganyika, há não sei quantos milhões de anos. nesses últimos tempos, eu venho analisando e chegando à conclusão, ainda mais, nesse momento da conferência do crime, a mulher é a maior receptadora e também distribuidora de energia da face da terra. Não adianta você querer pensar e fonte energética sem pensar na mulher, sem, apesar dos ciclos hormonais, tudo o que mais, ela é a maior fonte. E a mulher negra traz do legado africano africano é uma sabedoria que foi repassada por muitos anos aqui no Brasil. e hoje se perde um pouco, lamentavelmente, e eu, nesse momento, estou propondo, a recuperação dessas senhoras, dessas diabais, porque a energia delas e a força de organização delas é incrível. O João Baldo Ribeiro escreveu um livro, Viva o Povo Brasileiro. Ali, ele retaca o que foi a mulher negra no Brasil, o que foi a mulher negra, e o que poderá ser ainda, e que possibilidade ela tem. É claro, hoje você está, nós estamos assistindo muitas jovens, jovens negras nas faculdades da do regime de cota. Você já tem muitas ingressando nas faculdades, muitas no empreendedorismo, já está abrindo-se uma porta. Mas essa porta, ainda poderia ser maior se elas começassem, pudessem, ou soubessem, tivessem a oportunidade de captar também um pouco daquela sabedureza que está lá de trás, que eu testemunho e dou fé, não estarei aqui. Eu, hoje, não vou sem a inteligência da minha mãe, e sem saber ler nem escrever, se preocupou com aqueles, aquelas moedas que ela guardava lavando roupas, se preocupou que me coloquei em três escolas, antes de chegar na escola primária, para uma mesa, numa casa, num quintal, uma mesa, um banco de um lado e do outro, e ali eu aprendi. ela nem sabia que a contribuição, mas a capacidade de recepção dá à mulher uma inteligência incrível, que está sendo pouco usada e, às vezes, criminosamente desviada, você está entendendo? Desviada, eles já viram pessoas, de mulheres, de uma capacidade incrível, que daqui a pouco vão se diminuindo, diminuindo, que é o afastamento do próprio orixá, que é o afastamento do orixá de origem, e ela vai perdendo a capacidade de recepção, captação e distribuição de energia. Mas, se fizesse um trabalho, nós poderíamos recuperar um pouco ou muito disso que falta. não é só quando eu falo mulher negra, posso falar de todas as mulheres. Trazer de volta essa ancestralidade, essa presença. Ancestralidade. Agora, se perdendo como está, ou fala-se aqui no momento feminicídio, mas pode-se falar na Ásia, na própria África, na Europa, você está entendendo? Há de haver uma nova no senso política, uma reconstrução de tudo para que o seu dia, quem sabe, chegue a mulher negra. Por exemplo, Benin. Benin é um país africano, hoje, é um matriarcado, é de uma força incrível. Elas comandam e está faltando isso. Essa presença dessa matriarca que abria seus quintais, que juntava os compositores ali nessas primeiras formações. Abel conta também o quanto de roda, de samba e de choro ele frequentava nessas casas e quintais. Esse espírito acho que se perdeu um pouquinho. Leandro também tinha aqui uma colocação. É, e vai de encontro ao que o confete acabou de falar. Seata era de Oxum. Oxum é o orixá que é a deusa do amor, mas, acima de tudo, ela é a mãe que abraça. E é a que fertiliza. Então, a missão espiritual de Seata, ao gestar na pequena África o samba, foi fazer com que ele desse frutos, frutos maravilhosos. Eu vou acrescentar. Sim. Eu morava aqui na rua da alfândega e era muito pequena uma espécie de chefe de gabinete que sabe tudo e faz tudo. Ela teve quatorze filhos, era quituteira, era modista. Ela fazia vestido para as madames da sociedade naquela época. Ela tinha uma visibilidade besteira, ela fazia tudo. Sabe que se existe multe, a Tia Seata era uma multe que realmente fazia. E uma outra que se destacou ali também, na pequena África, a dona Eugênia, mãe Aninha, que fundou, veja só, um dos candombrais mais conhecidos fundado na Bahia, o Ilê Apexel Palfonjá, fundado na Pedra do Sal, lá pelos anos, 1800. Maianinha foi filha de Olabá. É claro, foi tratada também por Tia Seata. é uma energia muito grande em tudo isso e nós esperamos um dia, quem sabe, recuperar. Aí sim, aí nós teremos a evolução da Té, da própria humanidade. e por enquanto nós estamos aqui nesse programa em minha homenagem. Muito obrigado. E, Luciana, só para encerrar aqui, completar, todas essas mulheres, aí eu poderia citar também Tia Carmen do Chibuca, no Campo de Santana e outras que foram para a Baixada Fluminense, ao longo da sustentabilidade de experiência de vida, lutaram contra um sistema capitalista que nascia, que crescia no Brasil e que queria apagar essas formas de sobrevivência da população mais pobre. Mas, para fechar, eu queria sugerir a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que deu uma renovada agora, que tem novos novos diretores, que não esqueça que o Samba, para permanecer vivo, ele precisa não esquecer a sua raiz. Então, existe um conselho soberano na Aliesa. Eu sugiro o nome de Rubem Confetti para ingressar nesse conselho. O que é isso? Maravilha! O que é isso? Sai aqui em campanha já, hein? O que é isso? Nessa nova fase da Aliesa. Marcos Gomes, assume aí para a gente rodar aqui na Despedida Derradeira. Já acabou? Ah, pelo menos isso. Não. É o volume 1. Ah, bom, bom. Vai ser como a biografia do Confetti, ela vem em vários volumes. Vamos fazer uma série, vamos fazer um Netflix aí para série. Vamos maratonar Rubem Confetti. Olha, foi muito bom estar aqui com vocês falando sobre esse personagem, esse amigo, esse profissional, esse inspirador, esse griot de quem eu me tornei amigo e fã. Muito obrigado pelo convite, Luciana, e se puder me chamar de novo eu venho. Muito obrigada, Marcos Gomes. Abel Luiz, como eu disse no início, acho que uma das grandes alegrias da nossa vida é poder ser grato. E acho que são dias como esse que a gente, que a gente às vezes é muito grato para a gente, mas a gente não tem oportunidade de estar grato com as pessoas, com os amigos, com os bons encontros que a vida oferece, que estar junto de pessoas como o seu Rubem constrói infinitamente aí para a gente. Eu acho que que a grande gratidão retoma é a gente poder estar aí oferecendo flores em vida com o samba lá que vem da escola dele lá, Mangueira, seu Nelson Cavaquinho, e que a gente possa ir com essas flores, esses sonhos, esse artesanato do seu Rubem aí, minimamente, como colocou aí, fertilizar, produzir, como você falou, das rodas, a coisa dos encontros, acho que tudo isso, na sua devida proporção, em algum momento da vida, a gente foi o que a gente nem sabe como, mas ativou aquele negócio assim, como eu vou além? Eu passei e vi aquelas pessoas tocando, ouvi um cara falando uma parada no rádio, que nem imaginei que ia ser o meu Oduma, estava ali na onda do rádio, e acho que a gente tenha esse saber ouvir e esse saber também falar do jeito que for possível, estar atento aos sinais, para, assim como o Sr. Rubens faz pela gente, por tantos outros aí, produzir esse disparo, esse encantamento, esse feixe, que faz a gente de alguma forma no nosso ânima querer ir um pouquinho mais além do que as pessoas dizem que é onde a gente deveria estar, onde a gente poderia ir, e se não fosse de repente esses afetos, esses momentos, a gente não saberia que tem muito mais, inclusive o do desconhecido, coisas que a gente nem vai estar vivo para ver, mas torce para os que venham depois de nós encontrem aí e desfrutem, porque é para isso que a gente trabalha, planta e semeia também. Um forte abraço aí e gratidão ontem, hoje e sempre para ir para o Sr. Rubem Confetti. Valeu, Abel. Ricardo Neto. Obrigado, Luciana, por esse programa maravilhoso. É uma honra estar aqui prestando essa homenagem para o Rubem, nosso querido Confetti, e dizer que o América Samba e Paixão tem muito orgulho de ter Rubem Confetti como presidente de honra. E mais do que isso, eu convivi no último ano, eu convivi quase que diariamente com Confetti. E eu tenho 58 anos, quase 30 a menos do que ele. Muitas das vezes eu estava para jogar a toalha, mas quem não deixou foi ele. Então, se a nossa escola conseguiu passar com dignidade, muito se deve a ele. porque quando eu fui fazer a sinopse do enredo, eu fui lá numa, não lembro se foi numa segunda, numa terça-feira de manhã, aí a dona Zélia botou a gente lá na área, aí eu liguei o celular no gravador, o Confetti começou a falar, 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 nós demoramos três horas. Aí, quando eu cheguei em casa, eu ouvi aquilo tudo de novo várias vezes. Eu falei, como é que eu vou botar três horas em dez, doze alas e um carro? Mas, o que eu aprendi ali, eu não aprendi nos outros 28 anos de carnaval que eu tenho. Então, para mim, foi um momento, assim, único de aprendizado, de sabedoria, de todo aquele carinho, respeito e admiração que eu já tinha há muito tempo, hoje eu posso dizer com muito orgulho que eu tenho o Rubem e a dona Zélia como amigos e que, para a nossa escola, independente do que vai acontecer daqui para a frente, poucas escolas têm, no seu primeiro enredo, um enredo tão impactante como o Rubem Confetti. E isso, eu aprendi que a gente não pode desistir, porque, muitas vezes, eu estava para jogar a toalha e ele não deixou. Acredito. Inspiração, motivação. Ronaldo, ele também te dá essa recarga aí quando você precisa, Ronaldo? Bastante, muita. Ele que é um dos combustíveis para eu poder continuar na carreira de produtor cultural, de levar a bandeira do samba, de produzir música, produzir artista do samba, novos artistas do samba e agradecer, Luciano, pelo convite. Eu estou aqui muito honrado e falaram em oportunidade. Eu tive essa, na verdade, eu tive várias oportunidades na vida. Primeiro com meu pai, depois com esse convite maravilhoso do mestre Rubem, que me chamou mais para perto dele e aí foi um convite maravilhoso que a gente tem muito a agradecer, mestre Rubem. Eu e Lívia, que é a minha sócia, minha esposa produtora na conexão social e eu acho que daqui para frente é continuar levando esses projetos para frente, produzindo outras coisas e eu acho que é isso. Hoje eu fiquei mais aqui de ouvinte, saio daqui transformado, com muita informação boa, com muito aprendizado e agradecer mais uma vez o convite que hoje foi um marco na minha história e acho que na história de todo mundo. Viva Rubem Confetti! Viva! Viva! Salve! Salve Confetti! Eu tive a bênção de acompanhar você aqui na Rádio Nacional nessa última fase, como eu já disse anteriormente no ponto do samba, Rubem Confetti me apresentou toda essa riqueza, porque eu tenho 30 anos de rádio praticamente, mas nunca tinha tido tanta proximidade assim com o samba e com o carnaval. Então, eu devo a ele, de fato, esse mergulho profundo nessas águas onde eu me banhei com toda alegria. Salve o samba! Rubem dos Santos, vida longa para o nosso griô! Muito obrigada, Confetti, por tudo! Obrigado a você, Luciano. Obrigado a todos os companheiros da Rádio Nacional. Eu agradeço, agradeço, desde os recepcionistas, pela portaria, operadores, coitinos, todos, 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 todos. Estão todos aqui hoje, pode ter certeza, nessa homenagem. aliás, todos aqueles também que já fizeram a sua passagem, e que sempre estiveram com o confete, estiveram na nossa emissora. Todos eles, os nossos sambistas, compositores, todos. O dia que eu escrevi uma matéria sobre um programa que o Afrânio Rodrigues, o meu primeiro companheiro aqui na rádio, apresentava o cordão da bola preta. na coluna da tribuna, escrevi, depois Jorge Guilherme no chão. Aí, na quinta-feira após o carnaval, eu cruzo com o Afrânio no corredor. Aurélio de Andrade, o primeiro locutor da rádio, Afrânio, com esse rapaz aí que escreveu aquela matéria. Aí o Afrânio, eu fui você, eu fui, me privou. Jorge Guilherme, saindo de férias. Quando eu voltar, esse rapaz vai trabalhar comigo. Que momento feliz, que encontro. Jorge pediu, ele era a época, falasse um pouco de folclore, não sei o que, eu vou aproveitar e falar do samba. Foi a primeira vez que o samba das escolas teve a oportunidade de estar no programa de rádio. Aquele tempo, a tarde, era o horário nobre. Era dividido tarde e manhã, de seis da manhã às seis da noite, que era o tempo nobre do rádio. E nós alcançamos aí. nós trabalhamos. Agora, me surpreendo, estou surpreso hoje, alegre e surpreso, com a homenagem, agradecer a todos os companheiros que aqui estiveram. e vamos continuar. E agora, Marcos, com esse compromisso, legado ancestral africano, regido pela o axé, pela força dos orixãs. E, daqui para frente, pensemos a energia da mulher que é fundamental para a sobrevivência do planeta. senão, nós estamos mal e muito mal. Porque a energia que está pairando hoje em guerras, destruição, Destruição. Eu acho que, antes da gente pensar em direitos civis, nós temos que pensar na recuperação da ancestralidade. muito obrigado. A vida é uma festa, é a festa nossa. Viva! Salve! Salve, meu fete! Valeu!